Olá, senhoras e senhores, é com imensa alegria que dou as boas-vindas a esta grande plateia aqui reunida hoje e muito obrigada pela presença de vocês. Hoje vamos ter o senhor Charles Goldison, que é presidente da Sociedade de Genealogia Judaica do Rio de Janeiro e também o primeiro diretor tesoureiro do CBG e ele vai abordar como escolher o software de genealogia. Tem pessoas que acham que isso não é importante, é muito importante. Quanto mais a gente tiver um sistema para colocar os nossos dados, mais fácil fica de você conectar os indivíduos da sua família com de outras famílias também, tá? Bom proveito para vocês, uma palavra, Charles. Muito obrigada pela presença de vocês todos. Antes de passar a palavra para o Charles, só dar aqueles recados de praxe, que eu peço que vocês façam as perguntas no QIA, porque a gente consegue organizar melhor as respostas e vamos deixar o chat para comentários, tá bom? Charles, a palavra está com você. Ótimo. Boa noite a todos. Deixa eu aqui compartilhar aqui a minha apresentação. Todo mundo consegue ver a tela? Estamos conseguindo. Ótimo. Bom, muito bem. Então, você pesquisa há muitos anos ou até algumas décadas ou tem gente aqui na apresentação, talvez, que está começando a pesquisar agora. Então, você tem uma diversidade muito grande de objetivos e você vai coletando informação ao longo do tempo e você precisa de uma ferramenta, alguma coisa que te ajude, primeiro, a guardar essa informação toda que você vai coletando. São depoimentos, informações, fotografias, áudios e vídeos. Então, como é que você organiza, como é que você guarda tudo isso de uma maneira eficiente, segura, que você possa recuperar rapidamente, para você conseguir buscar essas informações e encontrá-las de forma rápida. Então, você também quer relatórios e gráficos para compartilhar com a família o trabalho que você está fazendo. Então, tudo isso você pode conseguir através de um programa, e a gente vai ver, através de um programa ou um site de genealogia. Então, seja você um genealogista experiente, alguém que está no meio da viagem ou alguém que está apenas começando, a ideia dessa apresentação não é eu falar de softwares específicos, entrar em muito detalhe de cada um dos softwares. porque a gente vai ver que a quantidade de softwares e a quantidade de sites que existem para genealogia é imensa. Então, não caberia, numa apresentação de uma hora e pouco, duas horas, falar em detalhe sobre todas essas ferramentas. Mas a ideia é passar para vocês bastante informação que seja suficiente para vocês decidirem qual é a melhor ferramenta, o que o mercado apresenta em termos de programas, o que o mercado apresenta em termos de sites de genealogia, para você decidir qual a melhor solução para o teu objetivo. Esse é o plano dessa apresentação. Então, vocês usem o chat também, uma vez que eu não vou falar especificamente no detalhe sobre cada um dos programas, se vocês tiverem, e claro que terão, porque uma vez que você começa a usar um site de genealogia, ou um programa, a gente vê que é quase que torcidas. Tem a torcida do Family Tree Maker, tem a torcida do Legacy, tem a torcida do Brothers Keeper. Então, todo mundo leva a sua bandeira no peito e, enfim, quer ouvir do seu software. Mas, então, eu vou falar de uma maneira geral do que o mercado tem. E se tiver alguma coisa muito específica sobre algum software que eu não possa responder, vocês coloquem no chat. Aqui tem muita gente que conhece todos os softwares, então não vai faltar a oportunidade de responder as dúvidas que vocês têm. Então, antes de eu entrar no assunto propriamente dito, nos softwares e nos sites, eu queria praticamente fazer uma homenagem aqui de uma frase que eu encontrei num blog sobre PAF, Então, primeiro, o que é PAF? PAF, Personal Ancestral File, é um programa que foi criado em 1983 pelo Family Search. E a gente hoje, a gente vai falar de programas e sites, nós estamos... É praticamente correto dizer que a gente está montado nos ombros do Family Search, do PAF. Então, tudo que a gente vai ouvir hoje de programas e sites, a base de tudo saiu do PAF, é um programa que gera uma base de dados onde você registra toda a sua pesquisa, dados e fontes e arquivos. Acontece que o PAF já era antigo, ele ficou ultrapassado em função da tecnologia que foi avançando, no advento da internet. Em 2013, o PAF foi descontinuado, então você hoje não consegue mais fazer download do PAF, é uma ferramenta muito completa, mas também bastante simples. Então, hoje você não consegue mais suporte para o PAF, então eu não vou tratar do PAF mais adiante na apresentação, mas eu acho que o programa e o Family Search merecem essa homenagem aqui do CBG. Antes de entrar, então, na apresentação, eu vou pedir para a Juliana lançar duas enquetes para nós conhecermos o perfil das pessoas que estão aqui na apresentação. Quais são os sites ou quais são os programas que elas usam e depois, então, a gente entra direto na apresentação. Então, Juliana, você pode lançar as duas enquetes? Charles, você para só um minutinho de compartilhar, porque a gente está com esse problema técnico aqui da... Parei descompartilhando. Se tiver problema na enquete, você me avisa, eu sigo. Tá, vamos, enquanto eu vou tentando aqui resolver, não sei se você já tem uma pergunta aqui do Virgínio, mas você quer seguir, enquanto eu vou tentando aqui resolver? Uma pergunta do Virgínio. Peraí, tá no Q&A. Ele tem uma árvore lançada no Family Tree Maker 2016 com problema de duplicação. Existe um software que seja particularmente bom para fazer eliminação de duplicatas? Olha, o Family Tree Maker, ele... Eu uso a versão 2019 e eu acho que eu comecei na 2017, mas as duas que eu saiba, você pode fazer a fusão de perfis. Praticamente todo software você pode fazer. Você define lá qual software que você tem, você escolhe os dois perfis e você manda fundir os dois perfis. Então, ele vai botar uma tabela lado a lado, mostrando quais são as informações de cada pessoa. E aí você vai poder comparar e decidir quais são as informações que você quer manter quando houver alguma divergência. Então, eu acho estranho o 2016 não fazer isso. Eu acho que faz. Eu acho que faz. Tá. Charles, vamos seguir mais um pouco, porque... Estamos com problema aqui na enquete. Tá bom, vamos adiante então. Então, antes... Depois da homenagem... Peraí, só um instantinho aqui. Pronto. Um conceito que é importante a gente tratar aqui... E aqui, desculpa para aqueles mais experientes, estou falando alguns... Tratar de alguns assuntos e termos que eles já conhecem de fora e salteado, mas a gente tem que aqui servir a todos os usuários. Então, o que é um arquivo GEDCOM? Os programas e os sites de genealogia têm linguagens diferentes. A linguagem comum entre eles é um arquivo GEDCOM. O arquivo GEDCOM também foi criado pelo FamilySearch, há uns 30 e poucos anos atrás. E é o padrão usado entre os softwares para transferência de dados genealógicos. Então, por exemplo, se eu tenho... O Virgínio falou, por exemplo, que tem o FamilyTreeMaker 2016. E ele quer mandar, quer mostrar a árvore dele para uma pessoa que usa o MyHeritage, por exemplo. Os dois sistemas, eles não se comunicam. Então, o que o Virgínio vai fazer? Ele vai gerar ou exportar um arquivo GEDCOM. Então, esse arquivo vai juntar toda a informação da árvore genealógica do Virgínio e depois ele vai enviar esse arquivo por e-mail e a pessoa vai pegar e vai importar para dentro do MyHeritage. Então, toda a informação que você tinha numa árvore vai passar para outra. Você pode fazer isso tanto para uma árvore inteira como apenas uma seção daquela árvore. Você pode fazer até de um perfil só de uma pessoa até uma árvore de 50 mil, 100 mil pessoas. Não tem diferença. O tamanho do arquivo é diferente, mas a ideia é a mesma. O negócio é que é um arquivo de texto. Então, por exemplo, eu tenho no meu software, no meu computador, eu tenho no meu programa fotos de família, eu tenho áudios, eu tenho vídeos, está tudo isso atrelado à minha árvore genealógica. Quando eu gero um arquivo GEDCOM para compartilhar essa minha árvore com outro sistema, essa mídia não é transferida. Então, é um arquivo de texto, nem tudo que você tem na sua árvore passa e, além disso, um detalhe que às vezes pode parecer filigrana, mas pode gerar alguma doezinha de cabeça mais adiante. Nem todos os GEDCOMs são exatamente iguais. Digamos que 99%, 98% da informação acaba sendo igual. Mas como cada software tem alguma coisa customizada, o padrão às vezes não consegue ler todas essas coisas customizadas que as pessoas fazem. Então, nem tudo que você tem no teu arquivo, quando você faz um GEDCOM, nem tudo passa exatamente como você esperava. Então, 99% da informação vai passar, ou 98%, alguma coisa assim. Mas é importante saber que não é exatamente a mesma coisa que você está transferindo que vai chegar no outro sistema. Então, vamos fazer da seguinte forma. A gente vai ver as funções básicas de um software, algumas funções mais avançadas, antes da gente passar para a parte de sites. Quando a gente começa a ver a parte mais avançada dos softwares, a gente começa já a poder separar, selecionar melhor quais são os softwares que, se alguém quiser agora investir dinheiro, valeria a pena comprar. As funções básicas de um software de genealogia são a edição, você criar árvores genealógicas, não apenas uma, você pode criar duas, três, trezentas árvores num programa só. Em arquivos separados. Você tem opções de visualizações diferentes, você quer ver na vertical, quer ver na horizontal, você quer ver um painel por pessoa ou por um grupo familiar. Todas essas formas de visualizações também são permitidas. Você quer importar e exportar um arquivo de Etcom para mandar a tua árvore genealógica para um outro software. Você quer organizar a tua pesquisa, então você tem um espaço para fazer as tuas notas, anotar as tuas tarefas, quais são os seus próximos passos da tua pesquisa. Incluir mídia, relatórios e gráficos também, importantes. Você quer fazer um resumo, a gente vai ver mais adiante tudo que relatórios e gráficos podem fornecer. Citação de fontes, que é talvez um dos elementos mais importantes numa pesquisa genealógica, para você saber se a informação que você está coletando é correta, se ela é verdadeira. Ela é fundamentada em fontes primárias e as estatísticas da árvore genealógica. Então, basicamente, todo o software que a gente encontra hoje no mercado, a gente vai ver mais ou menos essas funções. Aqui, eu estou botando só alguns exemplos de gráficos que eu peguei da minha árvore. Só para quem não tem familiaridade com o que um programa de genealogia faz, eu tenho toda a minha informação e eu quero fazer alguns gráficos. Eu posso fazer um gráfico de leque, eu posso fazer um gráfico circular, 360 graus, que eu posso mostrar a minha árvore estendida, posso fazer tudo numa 4, posso fazer num pôster. Eu me lembro que uma vez eu estava fazendo um curso do Virgínio e ele levou lá o pôster da família dele, que era uma coisa gigantesca. E tem um gráfico que eu queria mostrar, que eu particularmente uso muito, quando eu estou discutindo com minhas correspondências de DNA. Então, eu encontro uma pessoa e a pessoa quer saber exatamente como é que a gente se relaciona. Então, eu gosto muito de usar esse gráfico aqui, que mostra claramente como é que eu chego e quais os ancestrais em comum que eu tenho com aquela pessoa. Então, fica uma coisa muito simples de ver, você tem que apelar para uma árvore genealógica completa. Juliana? Oi, gente, olha só, como a enquete está com um problema, se vocês puderem escrever ou no chat ou no Q&A qual o programa de genealógica que vocês usam, eu vou fazendo uma estatística aqui. Tá bom. Juliana, está gravando? Estamos gravando. Ótimo, ótimo. Então, aqui são apenas alguns exemplos. Tem softwares, a maioria dos softwares tem diversas opções de gráficos, eu só botei quatro aqui. Tem alguns softwares que têm coisas mais coloridas, você pode botar um fundo mais bonito, você tem para vários programas, você tem plugins também que fazem gráficos maravilhosos, você pode publicar num website, você pode publicar num livro, mas tudo isso, a base disso, são os softwares de genealogia, porque eles são muito ricos em gráficos e relatórios e mais ricos, na verdade, do que os sites que a gente vai ver depois. Então, para gráficos e relatórios, é interessante você ter a tua ave genealógica num software, porque você tem mais sofisticação, mais detalhamento, tanto de informações como de opções de gráficos e relatórios. Aqui, eu não vou entrar em detalhes de nenhum deles, é uma lista grande do tipo de relatórios que você consegue num programa de genealogia. Você tem relatórios de genealogia, então, eu quero saber a lista dos meus ascendentes com vários detalhes deles, a lista dos meus descendentes ou de uma pessoa específica. Você pode fazer relatórios por pessoas ou por grupos de pessoas. O tipo de relacionamentos que você quer, me dá, por exemplo, uma lista de todas as pessoas na minha árvore e vai me aparecer, por exemplo, quais são os pais dessas pessoas ou quais são os cônjuges dessas pessoas, os filhos. Você tem muita flexibilidade de fazer relatórios. Você tem, por exemplo, relatórios de fontes para descobrir se tem pessoas ou dados que não tem nenhuma fonte atrelada, que seria uma coisa para você incluir. Você pode fazer relatórios sobre locais. Aqui, talvez, eu chamaria a atenção para um relatório apenas, que é esse aqui, relatório de incoerências de dados. Todos os programas têm um relatório. Alguns são melhores que outros. O que eu pude ver até o momento é que, por exemplo, no caso do MyHeritage e do Gene, que também é uma empresa do MyHeritage, eles têm um relatório que contém 33 categorias de incoerências. Então, eu me lembro que, quando eu peguei a minha árvore genealógica, que eu tenho no meu computador, no meu software, e carreguei um GEDCOM dessa árvore no MyHeritage, O relatório de incoerências do MyHeritage mostrou um monte de coisas que o meu software não havia identificado. Então, eram pessoas que, por exemplo, casaram muito cedo, filhos, talvez, que nasceram depois da mãe morrer, outros 33 tipos de incoerências, e isso ajuda muito, porque você está falando de 10 pessoas, às vezes é fácil gerenciar, mas, na medida em que você avança na sua pesquisa, esses relatórios se tornam cada vez mais importantes, porque erros, ainda que seja um erro de digitação, erros vão acontecer, então, você ter uma forma automatizada de um sistema ajudar você a descobrir erros, ou, às vezes, nem é um erro. Enfim, alguém pode ter casado com 15 anos, mas, então, você é alertado, você vai lá, verifica e diz, não, isso aqui não é um erro, isso aqui eu aceito. Então, esse relatório de incoerência, todos os programas têm, e a maioria dos sites também de genealogia tem esse tipo de programa. Então, vamos fazer aqui uma primeira triagem, como é que a gente vai selecionar um programa para quem, por exemplo, agora eu quero comprar um programa, ou eu estou insatisfeito com o que eu tenho, ou aquele programa que eu uso, ele vai ser descontinuado, então, qual o programa que eu vou selecionar. Então, a primeira coisa que a gente vai é ver essas funções básicas, e a gente sabe que todos esses softwares que a gente hoje tem no mercado, eles oferecem, praticamente, o básico, eles oferecem tudo. Tipo assim, não tem um software que vai ter, não, esse aí não tem relatório, ou não tem gráficos, ou não consegue colocar fontes, isso não existe. Então, as funções básicas, todos eles vão atender. O apelo visual, isso vai depender do cliente. Então, vale a pena, quando você estiver selecionando um software, olhar, você vai na internet, ou vai no site do fabricante, do fornecedor do software, e você vai conseguir ver as telas, você vai conseguir ver os relatórios, e aí você vai decidir se aquilo para você atende, ou não, ainda que seja alguma coisa mais cosmética, como você, depois de adquirir, você vai ficar anos, às vezes décadas, com aquele produto, então vale a pena investir um pouco mais de tempo na seleção. Se o programa tem suporte e recursos educacionais, e quando eu estava preparando essa apresentação, me deparei, é claro, você consegue ver quais são os sites que são mais estruturados, que tem mais material disponível para os usuários, você vai no YouTube, você busca, por exemplo, Family Search, você vai ficar, sabe, inundado de informação. Se você buscar um software mais obscuro, você não vai conseguir quase nada. Então, façam também esse tipo de busca, grupos de usuários no Facebook, tudo isso, quanto mais informação você tem, é um indicador de que esse software é usado por mais pessoas, vende mais, tem mais suporte, então, a probabilidade de você conseguir usá-lo melhor é maior. Sistema operacional também é importante, se você usa Windows ou Mac, aí eu coloquei esses outros critérios, por exemplo, preço é importante? A gente sempre diz que preço é importante, mas pelo que a gente vê de preço dos softwares, e sendo uma coisa que você vai usar para um repositório e organização de centenas ou milhares de horas de trabalho, de pesquisa que você não quer perder, a coisa talvez mais valiosa para você que é a tua família, você não vai agora falar, não, eu só quero o software de graça, entendeu? Então, eu botei um ponto de interrogação para a gente pensar bem o quanto de importância a gente vai dar o preço do software numa hora de decidir qual que a gente vai usar. A data da última atualização, porque se é um software que está atualizado, você indica que as pessoas estão investindo em novas versões, em tecnologia, e não uma coisa ultrapassada que você não sabe se amanhã não vai ter mais, não vai funcionar mais. idioma, talvez seja algo importante, eu não estou tratando de idioma aqui nessa apresentação, muitos softwares não têm português como idioma, sei de alguns, mas como eu via que às vezes alguns softwares tinham parte em português e parte em inglês, então eu preferia não botar isso aqui na apresentação e deixar para vocês então buscarem essa informação. E mobilidade também hoje com o advento da internet, a gente está pesquisando em casa, mas por exemplo eu estou na rua, alguém me pergunta alguma coisa sobre a minha família ou eu descubro alguma coisa, eu tenho a possibilidade de usar a minha ferramenta, o meu software, o meu site sem precisar estar em casa. Então mobilidade hoje é super importante ainda que você não seja para editar a tua árvore, simplesmente para consultar, você está em uma reunião de família, alguém faz a tua pergunta, você vai fazer o quê? Botar na tua cabeça e fala, não, tem que voltar para casa para procurar a minha árvore genealógica. Você está lá no celular, no teu iPad, são conceitos para fazer uma primeira triagem dos softwares. Então eu preparei para vocês uma tabela aqui mostrando os principais programas mais populares hoje no mercado e mais atualizados. A gente aos poucos vai ver, vai tentar filtrá-los em função de outros critérios mais avançados, mas o que a gente tem aqui. A gente tem o nome dos programas, recursos, todos eles são excelentes em genealogia, naquilo que a gente falou de poder fazer árvores, de relatórios, de gráficos, de achar informação, de guarda-fontes, arquiva-mídia. Aqui tem o sistema operacional, a mobilidade, se você tem mobilidade em termos de aplicativos, de celular, de iPad, por exemplo. E aqui, desculpa, como às vezes eu estou falando de alguns softwares que eu não uso, se eu puser alguma informação errada, entre no chat e me corrija, não tem problema. Talvez tenha alguma ou outra informação equivocada. A versão, então vocês podem ver que a versão de todos esses softwares, exceto o Family Tree Builder, que está um pouco desatualizado, uns quatro anos, nada tão absurdo, mas todos os outros estão bastante atualizados. Você então está vendo que as pessoas estão usando e as empresas estão mantendo novas versões. Isso é ótimo. E o preço de cada um. Aqui eu fiz só uma observação, no caso do Family Tree Builder, ele é de grátis. Você pode baixar na internet, você pode ter árvores gigantescas, 50 mil, 100 mil pessoas. Eu acho que, não sei qual é o limite, o limite eu acho que é o tamanho do arquivo, não o número de pessoas, mas se você quiser algumas funções adicionais, aí você vai precisar de uma assinatura do MyHeritage, mas isso é opcional. Então, no caso, consideramos o Family Tree Builder como um programa grátis. só que a gente tem algumas funcionalidades adicionais hoje relacionadas com a conectividade. Isso, ainda que todos os softwares que eu mostrei na tabela anterior atendam muito bem ao genealogista em termos, olha, o que eu estou fazendo no meu computador das informações que eu guardei, alguns não vão atender em mobilidade ou em conectividade com a internet. e a gente vai ver isso mais adiante quando a gente começar a ver as bases de dados de registros que a gente tem disponíveis para a gente acessar e fazer nossa pesquisa. Então, qual o valor que tem a conectividade num software? E por conectividade a que eu me refiro? Eu vou mostrar mais adiante algumas telas, mas eu tenho o meu software no meu computador. Então, o meu computador ele está conectado com o FamilySearch, ele está conectado com o Ancestry, está online. Então, é isso que eu me refiro a conectividade. Então, eu não estou isolado no meu computador. Então, eu tenho dicas de registros. Então, por exemplo, você no teu software, no teu computador, você vai receber uma dica de que existe um registro histórico relacionado com uma pessoa da tua árvore genealógica. Então, isso é super importante porque ajuda muito, torna muito mais eficiente a tua pesquisa. Você não precisa sair e buscar os registros em cada um dos sites onde esses registros estão guardados, mas o sistema já automaticamente te sugere registros históricos. o sistema automaticamente sugere que existem outras árvores com coincidências de perfis. Outras árvores com os mesmos indivíduos. Então, são pessoas que estão pesquisando as mesmas pessoas que você está pesquisando. Talvez essas pessoas tenham informações que você não tem, documentos. Então, é importante você saber quem está pesquisando as mesmas pessoas que você. Sincronização é outro elemento importante porque tem programas que permitem que você faça um espelho da tua árvore num site na internet. Então, voltando aqui a um software que eu tenho na minha máquina, ninguém consegue acesso à minha máquina. Eu não posso dar acesso aos meus familiares, à minha pesquisa, eles não conseguem ver nada porque está tudo no software na minha máquina. No momento em que eu sincronizo a minha árvore genealógica com um site de genealogia, eu posso dar acesso a todas essas, aos familiares, aos amigos, a outros pesquisadores, a essa minha árvore que é um espelho da árvore que está no meu computador, um espelho exato com a mídia, com arquivos, com vídeos, com áudio e eles, então, vão ter acesso. Então, eu posso compartilhar a minha pesquisa por causa da conectividade, então, um software ser capaz de se conectar com a internet, hoje, agrega muito valor. E, finalmente, pesquisa online, então, você poder pesquisar outros sites sem sair do teu software, então, por exemplo, eu posso fazer do meu software, pesquisa no FamilySearch, eu não preciso sair do meu software, entrar no site do FamilySearch e fazer as minhas buscas. Então, tudo isso, a gente vai ver adiante que é um diferencial e vai permitir um afunilamento dos programas de genealogia que a gente tem hoje no mercado. Então, a gente chega nessa condição. Esses são os mesmos programas que a gente viu no slide anterior, só que agora a gente trata apenas do tema conectividade, a gente vê que tem alguns softwares que não são conectados com a internet, então, você não pode receber dicas automáticas, se eu tiver com alguma informação aqui equivocada, por favor, me alertem, entre no chat. Mas, então, por exemplo, você tem programas que você não consegue se conectar, então, você não tem dicas. Então, vamos ver aqui, por exemplo, o Family History. Você recebe dicas do MyHeritage e do FindMyPast. você tem lá uma pessoa e de repente você vê lá um símbolozinho, significa que o sistema identificou que no MyHeritage tem um registro ou tem uma pessoa relacionada com aquela pessoa que você tem na tua árvore. Isso é ótimo, então, a gente vê que vários sites, por exemplo, o Family Tree Builder recebe dicas automáticas só do MyHeritage, o Family Tree Maker recebe dicas automáticas do Ancestry e do Family Search. Então, aqui você também tem outros, vários exemplos de programas que têm boa conectividade. Então, esse é um critério. Como aqui, eu tenho certeza, tem muita gente que trabalha com o Family Search, talvez a maioria usa Family Search, você ser capaz de sincronizar, eu não vou usar o termo sincronizar, você ser capaz de transferir informação do Family Search para o teu software e do teu software para o Family Search agrega muito valor. Então, você não precisa, por exemplo, se você usa o Legacy Family Tree, você, de dentro do teu software, você pode atualizar a informação na tua árvore no Family Search. Poucos softwares fazem isso. Poucos softwares fazem isso. Então, você não só estabelece um link entre um perfil no teu software como perfil no Family Search, mas você consegue transferir informação. Com esses três softwares, você consegue até apagar perfis no Family Search, você consegue fundir perfis no Family Search. Então, para as pessoas considerarem o valor dessa habilidade desses softwares. E, finalmente, sincronização. Eu dei um exemplo do Family Tree Maker. Então, eu tenho a minha árvore no meu software, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um espelho dessa árvore, para o qual eu dou acesso a todos os familiares no mundo inteiro, pessoas interessadas na história da nossa família. Então, eles vão no Ancestry, eles não olham o meu software, no meu computador, eles entram no Ancestry e, de graça, eles conseguem olhar a minha árvore, a nossa árvore. A mesma coisa acontece no My Heritage. No caso do Roots Magic, que é um software espetacular, a sincronização não é exatamente a mesma coisa que no Family Tree Builder e no Family Tree Maker. A sincronização que o Roots Magic faz, você tem que ir pessoa por pessoa e decidir quais são as informações que você vai transferir. Então, é um processo meio tedioso, demorado, mais certo. No caso do Family Tree Maker e do Family Tree Builder, você aperta um botão e toda a informação, imagina que eu adicionei 50 pessoas na minha árvore genealógica, aperta o botão e, em alguns segundos, essas 50 pessoas e toda a informação que elas trazem estão no Ancestry. É a mesma coisa entre o Family Tree Builder e o My Heritage. Então, é uma coisa super eficiente esse tipo de sincronização. Juliana, alguma pergunta? Espera aí, deixa eu falar, uma pergunta do Renato De Luca. Você pode comentar quais os sites de árvores genealógicas são mais usados e pesquisados por europeus e americanos? Por exemplo, italianos, portugueses, alemães. Vou falar isso mais adiante. Vou falar isso mais adiante. E um comentário do Bruno Tovar sobre política de privacidade. Em tempos que o debate de privacidade ganha cada vez mais relevância, não seria importante avaliar também política de uso de dados dos usuários? Por exemplo, o Gramps que ele usa é open source, tem uma política clara de privacidade, também está disponível para Linux além de Mac e Windows? Eu acho que o lance de privacidade eu acho que é bastante padronizado na indústria dos softwares e dos sites de genealogia. O que acontece? No meu software, em casa, está tudo privado, só eu tenho acesso. no momento em que eu sincronizo, por exemplo, com o Ancestry ou My Heritage, minha árvore já está online. Mas eu posso definir e o padrão é esse. A minha árvore, por exemplo, o padrão quando você faz uma coisa dessa, o padrão é que a árvore seja privada. Ninguém consegue acessar a tua árvore. Deixa eu tratar aqui de uma forma diferente. Quando eu dou acesso à minha árvore no Ancestry, ela é pública. O que é uma árvore pública? Qualquer pessoa, qualquer membro pagante do Ancestry pode acessar a minha árvore. Por quê? Eu conscientemente não tenho problema em compartilhar a informação da minha árvore genealógica com ninguém. Então, eu tornei a minha árvore pública para o Ancestry. Então, se alguém fizer uma pesquisa e achar algum registro relacionado com essa pesquisa, vai conseguir entrar na minha árvore e vai ver o perfil das pessoas. As pessoas falecidas, uma pessoa viva, a pessoa por default não consegue ver, ninguém consegue ver, a menos que eu diga que essa pessoa que eu acabei de convidar para meu site no Ancestry, eu quero que ela veja pessoas vivas. É um primo meu próximo, é o meu irmão, então eu vou lá e digo, olha, ele tem acesso ao site, ele tem acesso só para ver a árvore, eu não quero que ele edite nada, eu não quero que ele apague nada, por exemplo, eu posso também ter um parente que é um ótimo genealogista, super responsável, não, a gente vai usar esse site para trabalhar junto na nossa pesquisa, então você tem direito de apagar perfil, fundir pessoas, faz o diabo que você quiser que eu confie em você, então todos esses sites, todas essas árvores online, quando a pessoa é viva, o default é que você não consegue ver, por exemplo, no family search, a única pessoa que consegue ver um perfil vivo foi a pessoa, o perfil de uma pessoa viva é quem incluiu, quem criou aquele perfil, nenhuma outra pessoa, ainda que seja o site do family search aberto para qualquer um, as pessoas não conseguem ver o perfil de uma pessoa viva, só de pessoas falecidas, então é, na minha opinião, uma coisa bastante segura, então você tem como tornar, por exemplo, no Ancestry, se eu quiser, não, eu sou um cara mais sinto ciúme da minha pesquisa, não quero compartilhar informação, ou por exemplo, eu trabalho com isso, tem gente que trabalha com isso e faz consultoria e eu não quero que as pessoas tenham acesso à minha árvore, não tem problema, eu posso ter no meu computador, é seguro, eu também posso ter no Ancestry ou no MyHerited ou em outro site e simplesmente dizer essa árvore é privada e não pesquisável, pronto, ninguém mais vai ver essa árvore, nem quando fizer uma pesquisa não vai aparecer nada, então é uma ótima pergunta porque as pessoas ficam preocupadas com privacidade de alguém ver informação que não deve e outra coisa também que os softwares você pode também se você quer deixar o perfil de uma pessoa público mas você tem alguma informação que você não gosta de compartilhar você pode definir que aquela informação é privada então ninguém vai ver ainda que seja uma árvore genealógica pública então a gente vai ver agora alguns exemplos de conectividade de telas para vocês entenderem na prática o que significa isso de conectividade num programa peguei aqui uma tela do meu programa e vou chamar atenção de vocês para algumas coisas aqui vocês podem ver que eu estou conectado eu estou conectado no family search e estou conectado no ancestry se eu clicar aqui eu vou sair mas eu estou conectado aqui é uma área que os softwares todos os softwares vão oferecer essa área e claro que a estética vai mudar mas você tem uma área onde você pode colocar por exemplo aqui eu tenho todas as tarefas que eu tenho que fazer para a minha pesquisa então eu tenho que por exemplo explorar melhor esse nome em busca de outros filhos isso está atrelado a essa pessoa se eu clicar nessa pessoa aqui vai me levar para o perfil dela na árvore então aqui eu organizo a minha pesquisa se eu tenho num site isso se torna possível mas não é tão eficiente eu acho como num software e se você vai então para uma árvore do tipo Family Search ou Gene ou WigTree aí é que você não tem mesmo esse tipo de flexibilidade de você ter lá o teu espaço próprio para você fazer a tua bagunça botar as tuas notas enfim tudo isso o que mais aqui a gente pode ver enfim o tamanho da árvore o número de casamentos quer dizer tem uma estatística está dizendo aqui que precisa de sincronização quer dizer ele já identificou que essa árvore não está igual a árvore que eu tenho no Ancestry então se eu clicar aqui ele vai automaticamente sincronizar e vai mandar um relatório das alterações que foram feitas eu posso fazer alteração não só no meu computador mas se eu fizer alteração também eu estou viajando e não levei meu computador eu vou fazendo alterações no site no momento em que eu sincronizar as alterações que eu fiz no site também passam para a cópia do computador então sincronização é uma coisa bastante interessante aqui a lista de pessoas para quem eu dou acesso e aqui por exemplo embaixo vocês conseguem ver eu tenho aqui como pesquisar em todos esses outros sites vamos ver o outro site o outro slide aqui eu acho mais bacana porque a gente consegue ver legal o lance da conectividade e das dicas aqui tem meus avós paternos meu bisavô esse quadradinho azul aqui significa uma dica do family search então quando eu olho aqui seja na minha árvore de árvore genealógica árvore postado aqui nessa visualização ou aqui na lista de pessoas da árvore por exemplo essa aqui Carbel Shanamalka é a minha avó materna então eu tenho aqui dicas do family search e dicas do ancestry então aqui o que eu vou fazer eu vou ver lá o que é se é algum registro que eu não tenho se é alguma pessoa que tem a minha avó ou meu bisavô em alguma árvore e ele se interessa por essa pela pessoa por que ele tem interesse que informação adicional que ele tem eu posso usar cores também isso é uma coisa que também softwares permitem uma maior gama de funcionalidades então aqui se eu clicar aqui nesse quadradinho vai abrir uma janela mostrando qual a informação que tem no family search comparar com a informação que eu tenho aqui e eu vou poder saber não eu quero aceitar é realmente o meu bisavô eu vou trazer essa informação não quero trazer tudo e finalmente uma outra tela aqui que eu achei bem bacana peguei da internet não é um software que eu uso parece meio poluído mas o que eu quero mostrar atenção chamar a atenção de vocês é o seguinte essa asa clark brown que a pessoa selecionou aqui ela tem duas ocorrências ou duas dicas duas matches no family search a gente consegue ver aqui o código dessa pessoa no family search então o que o usuário está fazendo aqui ele está analisando essa pessoa então isso é o que a pessoa tem no legacy e isso é o que aparece no perfil do family search então você consegue ver em verde tudo que é igual em amarelo o que falta e em vermelho eu acho que o que é diferente e aí você pode transferir não só a informação do family search como eu expliquei para o legacy como você pode transferir informação do legacy para o family search você pode apagar perfis no family search você pode fazer muitas alterações tudo isso de dentro do teu software tornar a tua pesquisa muito mais eficiente então achei esse exemplo muito bacana e eu os únicos softwares que eu sei que fazem isso são Ancestral Quest Legacy Family Tree e o RootsMagic então o que uma dica que eu deixo para vocês antes de a gente entrar na parte dos dos sites isso aqui é uma página do family search então se vocês buscarem na internet o family search family tree management vocês vão ser levados para essa página aqui e aí vocês podem escolher family tree management vai sair uma lista de aplicativos ou softwares que são compatíveis com o family search por exemplo aqui tem esse rootsfinder.com ele interage com o family search de alguma forma então você clica aqui nesse ícone e aí o family search dá várias informações sobre esse aplicativo sobre esse programa então aqui vocês podem ver não aparecem todos são vários vários programas disponíveis tanto para Windows como para Mac que são certificados pelo family search então aqui se eu fizer um filtro aqui eu não me lembro exatamente da categoria mas se eu fizer um filtro por eu acho que consegue atualizar a family search então de toda essa lista aqui vai ficar o que apenas ancestral quest legacy family tree e roots magic então vale a pena se você está pensando não eu trabalho muito com family search isso a gente vai ver a partir de agora nos próximos slides mas eu quero ter a minha árvore um pouco mais de controle com a minha árvore que talvez seja a principal reclamação do family search que é um site espetacular então se você quer ter um pouco mais de controle você vai para um software ou para um site então vale a pena entrar aqui porque se você não quer abandonar o teu trabalho no family search você pode ter tanto no software ou no site e manter o teu trabalho no family search através de um programa que interage com ele então aqui fica a dica vocês podem buscar aqui tem tudo que aparece nessa página certificado pelo family search então a gente vai entrar agora a gente viu programas o que os programas básicos fazem a gente viu a parte de conectividade que é um elemento mais avançado dos programas que começa já a deixar alguns programas de fora ainda que sejam programas muito bons mas por falta de conectividade você não consegue ter essa eficiência na pesquisa que você hoje tem disponível com a internet então a gente vai ver agora a parte dos sites e como depois a gente consegue integrar softwares com sites antes de ir então Juliana tem alguma pergunta sim temos perguntas o Álvaro está perguntando se você não acha incorreto sites como Ancestry darem acesso dos dados de outros usuários recebendo por isso o que que você acha disso bom ninguém está forçando ninguém a nada eu tenho interesse em ter minha árvore num site porque um eu quero compartilhar com a minha família dois eu quero encontrar outros pesquisadores que estão pesquisando a minha família porque talvez eu consiga descobrir outros familiares que vão ajudar na minha pesquisa então é interesse meu se eu entendi a pergunta é do meu interesse então eu pago para usar digamos o espaço deles e o acordo é agora se eu não quiser eu posso usar o espaço do Ancestry e posso tornar a minha árvore privada eu uso às vezes um exemplo de eu às vezes estou fazendo alguma pesquisa de DNA então às vezes eu começo a montar uma árvore que é uma árvore de teste ela não é uma árvore que eu juntei em evidência eu estou testando algumas hipóteses será que fulano é pai dessa pessoa ou será que essa mulher é a mãe ou é tia eu vou começar a brincar com essa árvore então eu não quero que essa árvore atrapalhe a pesquisa de outras pessoas mostrando informação que talvez seja errada então eu vou lá e configuro essa árvore ela é privada e ela é não pesquisável então ela só aparece para mim então eu não vejo não vejo problema o pessoal tem que cobrar senão a gente o próprio FamilySearch que não cobra eles recebem dinheiro de outras formas recebem dinheiro do Ancestry também a gente vai ver mais tarde então não vejo problema nenhum nesse modelo de negócio é eles também tem que dar me metendo aqui na resposta mas eles também tem que dar suporte quando você liga por exemplo o MyHeritage de até 250 pessoas na árvore é gratuito acima disso você paga mas eles eles dão suporte né você liga tira dúvida tal eles tem um e muita coisa de TI né que pra guardar documentos fotos então tem que ter alguma manutenção é o Eduardo tá perguntando o seguinte de acordo com esse quadro de conectividade imagino que o Family Tree Builder e o Family Tree Maker abrangem os principais programas no sentido de dicas automáticas e sincronização correto? acho que não se a gente voltar no aqui dicas automáticas o Family Tree Builder ele recebe dicas automáticas só do MyHeritage o Family Tree Maker recebe do Ancestry e do FamilySearch então por exemplo o Ancestral Quest ele recebe do Ancestry do FamilySearch do MyHeritage do FindMyBest e do GeniaNet se eu for olhar só por esse aspecto ah então o Ancestral Quest é melhor não não é essa a conclusão que eu vou tirar o Ancestral Quest ainda tem um ótimo uma ótima função que é poder estabelecer essa conexão com o FamilySearch mas ele não faz sincronização então por exemplo eu não consigo criar um site a menos por exemplo se você está trabalhando no Ancestral Quest e você quer compartilhar a sua árvore com alguns familiares você precisa ter a sua árvore num site tem que estar num site eles não vão entrar no teu computador então você precisa ter a sua árvore no Ancestry ou no FamilySearch ou no MyHeritage e eu usando o FamilyTreeMaker eu tenho isso automático no Ancestry então você não vai encontrar um software que seja olha esse aqui tem o melhor de tudo então você vai ter que olhar quais são as coisas que são mais importantes para você para definir o que mais serve agora outra coisa eu pago uma assinatura do Ancestry então quando eu tenho uma dica de algum registro no Ancestry eu vou olhar se eu não tenho uma assinatura do Ancestry eu não vou conseguir ter acesso àquele registro então o fato do Ancestry Quest ter acesso a todas essas dicas é ótimo porque ele está conectado e vai receber essas dicas agora imagina que a pessoa que usa o Ancestry Quest recebe uma dica que tem um do Find My Past não quer dizer que ele vai conseguir entrar e trazer aquela informação para o Ancestry Quest ele só vai fazer isso se ele tiver uma assinatura do Find My Past então o que o sistema está nesse caso ajudando é a pessoa saber olha tem alguma coisa aqui que parece que interessa a você que tem coincide com a pessoa da tua árvore eles deixam você dar uma olhada em alguma informação mas não vão te deixar ter acesso a toda a informação o único site em que isso acontece é o FamilySearch que é grátis posso fazer mais duas perguntas? vamos a Patrícia está perguntando naquela tela que você mostrou do FamilyTreeMaker apareceu uma coluna à esquerda com as bolinhas coloridas esses são ramos da família dividido em cores é no meu caso sim o que acontece tem alguns softwares eu não sei quais isso eu particularmente acho que é uma uma funcionalidade boa mas eu não posso dizer quais também não diria que isso é uma coisa que vai fazer a diferença na seleção de um software mas já que você tem para mim serve muito então o que acontece eu tenho aqui todo mundo em laranja é consanguíneo então para mim a pesquisa de DNA é importante ver por exemplo essa pessoa aqui esse azul aqui que é a esposa é a esposa de um consanguíneo meu eu não coloco os descendentes dela não coloco os irmãos ou coloco os pais mas qualquer descendente qualquer pessoa em azul na minha árvore eu não eu sei que nós não temos possibilidade de compartilhar DNA no caso do roxo aqui por exemplo esse costado todo aqui do meu avô paterno todo ele é roxo o costado da minha avó paterna é todo verde então como eu tenho algumas cores eu uso o amarelo também enfim por causa da minha pesquisa do holocausto então eu tenho uma forma de já olhando as pessoas saber mais ou menos de que costado ela está se ela é por exemplo um match de DNA eu já marco com uma corzinha também então isso assim é uma coisa legal não acho que seria um critério para selecionar um software mas enfim e a última por enquanto se algum do Eduardo se algum software interage com o Gene o nenhum software interage se algum software interage com o Gene entendi então o Gene só recebe dicas do MyHeritage então de novo você recebe dica e uma coisa que enfim as pessoas reclamam mas eu acho que enfim é um modelo justo de negócios o Gene recebe dicas do MyHeritage então a minha árvore no Gene de repente eu descubro que tem uma pessoa no MyHeritage que é a mesma pessoa que está no Gene ou tem um registro no MyHeritage que se refere a uma pessoa que eu tenho na minha árvore no Gene na minha árvore não porque o Gene é uma árvore global então eu tenho acesso a essas dicas nenhum software faz conexão com o Gene então se você quer passar a tua árvore genealógica para o Gene você só tem duas formas ou você vai manualmente adicionando as pessoas construindo a tua árvore ou lembrando aquele conceito do início da palestra do GEDCOM você usa um software ou um site de genealogia você baixa o teu GEDCOM e carrega esse GEDCOM no Gene e aí você tem automaticamente uma árvore já construída sigo? então pode seguir aqui tem os principais sites basicamente são esses os sites tirando algum site muito pequeno muito obscuro específico onde você pode construir árvore genealógica e alguns de registros históricos eu vou falar então um pouco deles e depois eu vou dividindo e fazer a ligação entre eles e os programas que a gente acabou de ver e no final tentar fechar para ajudar as pessoas a olha tá bom qual então a melhor solução para a minha situação é isso que eu vou tentar fazer na próxima hora então vocês têm sites os registros históricos vou coluna por coluna aqui o número de registros históricos em cada um desses sites vocês podem ver aqui que é uma coisa gigantesca você não pode comparar exatamente todos esses registros porque os sites às vezes computam registros de uma maneira diferente por exemplo o FamilySearch pega um registro de nascimento e diz que aquele registro é um registro o Ancestry e o MyHeritage vão dizer que aquilo equivale a três registros porque você tem o filho tem o pai e tem a mãe então a forma de você calcular o número de registros ela não é transparente e não é fácil de você entender mas de qualquer forma a ideia de colocar esses números aqui é para vocês verem a dimensão do número de registros que vocês têm disponíveis em cada um desses sites então vocês vão ver depois qual o melhor site então para o meu caso para eu poder para o maior chance de eu encontrar algum registro histórico no caso do WikiTree e Gene eu não coloquei nada porque eles não são sites não são repositórios de registros históricos como os outros eles só têm as árvores e os registros atrelados a essas árvores mudando para outra coluna de árvores genealógicas também os números são gigantescos e aqui eu preciso fazer uma observação também para todos eles pega o caso do Ancestry 100 milhões de árvores não são 100 milhões de árvores diferentes 11 bilhões de perfis não quer dizer que tem 11 bilhões de pessoas diferentes tem muitas árvores iguais tem muitas árvores erradas tem muitas árvores duplicadas então não é que a gente tem tudo isso só de perfis individuais se a gente passar pelo FamilySearch que é uma árvore global é a mesma coisa desses 1,2 bilhão bilhões de perfis eu vi aí umas estimativas não consegui até tentei contato com o pessoal mas não consegui essa informação tem gente que estima que 800 milhões desses 1,2 bilhões são perfis duplicados ou perfis que não estão conectados à árvore global então você teria 400 milhões de perfis únicos conectados à árvore global é uma estimativa não sei se é correto ou não então essa é a ideia de mostrar a dimensão número de registros históricos e número de árvores genealógicas que vocês têm nesses sites e o preço o preço o que que eu devo dizer do preço essas assinaturas são anuais atenção que o do MyHeritage está em reais mas por exemplo ontem eu tinha que renovar minha assinatura do Ancestry então eu falei não vou renovar por um ano vou renovar por seis meses dava 149 dólares eu liguei para lá paguei 95 dólares tá sempre faço isso então esses valores aqui são os valores cheios de cada um dos sites você acho que você com todos eles pelo menos com o Ancestry e o MyHeritage que é a minha experiência você consegue negociar com eles então para quem já tem muito estrada em genealogia esse é um conceito já conhecido mas para quem está começando eu quero aqui antes de entrar mais a fundo na parte de registros desses sites esclarecer o que é uma árvore individual o que é uma árvore global a árvore individual é uma árvore tua é uma árvore que você tem controle sobre a sua pesquisa ela pode estar num software na tua máquina ou pode estar num site mas é só a tua pesquisa ninguém mexe só mexe se você der acesso ninguém tem acesso a menos que você dê esse acesso então o controle de acesso é rígido não é aberto para qualquer um não é público só é público dentro daquele universo de pessoas que pagam aquele site se você tornar aquela árvore pública você pode organizar melhor tua pesquisa organizar bem porque você tem um espaço que é teu você faz lá tua bagunça anotações tarefas da forma que você da forma que te convier e você pode também tem uma vantagem você pode fazer cenários e hipóteses diferentes porque você não está bagunçando uma árvore global você tem aquele espaço você pode fazer rascunho você pode fazer o que você quiser esses são os quatro sites onde você consegue fazer isso já uma árvore global o conceito é diferente o conceito é de colaboração então todo mundo está construindo uma árvore mundial então você desculpa você tem menos duplicação de esforços porque o que eu estou pesquisando se eu puser numa árvore global uma outra pessoa que estava talvez começando a pesquisar vai encontrar essa informação que eu coloquei e vai focar os seus esforços num outro ramo que é importante para ele então você em teoria evita duplicação de esforços ainda que a gente encontre muitos perfis duplicados nesse site mas mesmo assim haveria muito mais duplicação se todo mundo trabalhasse isoladamente nas árvores individuais todos os dois tem suas vantagens depende do que você sente quão forte é o teu sentimento com relação à árvore global ou à árvore individual eu particularmente adoro árvore global mas eu não abro mão de ter controle sobre a minha pesquisa eu não quero que as pessoas façam mudanças inadvertidas mudem perfis fundam perfis então eu não quero correr esse risco então eu tenho a minha pesquisa eu até uso árvores globais mas a minha pesquisa principal está numa árvore individual a qual eu tenho controle a árvore global é uma árvore que acaba sendo mais extensa porque você no momento que você consegue se conectar conectar a tua família numa árvore global você imediatamente está conectado a milhões de pessoas diferente de uma árvore individual para compartilhar eu não preciso dar acesso a ninguém todo mundo tem acesso a uma árvore global por exemplo no FamilySearch eu posso mandar um link para uma pessoa de uma árvore do Wikitree a pessoa vai lá entra e pronto é mais fácil também é mais bacana para avaliar correspondências de DNA porque você acaba tendo muito mais sobrenomes numa árvore global conectados a você e você consegue através dessa lista de sobrenomes pesquisar matches de DNA que talvez você não tenha porque você não conseguiu avançar naquele ramo na tua árvore individual e um ponto que às vezes a gente esquece porque a gente esquece que a gente não dura para sempre mas um dia a gente vai morrer o que vai acontecer com a nossa pesquisa? Então ela vai ficar lá guardada no computador que alguém vai jogar fora ou vai ter alguém para pegar esse bastão e levar adiante tem alguém na família que se interessa que tem a mesma paixão que você ou você acha que a coisa vai perder com o tempo então é um outro conceito de árvore e esse negócio de durar para sempre põe a gente para pensar se vale a pena a gente ficar só na individual e não compartilhar e esse negócio e o negócio da árvore global você consegue ter no FamilySearch no Jenny e no Wiki3 Charlie só para comentar porque gente eu estou super chateada que a enquete não funcionou mas eu tentei consolidar aqui as respostas do pessoal pelo chat pelo Q&A a maioria das pessoas usa mais de um site e ou programa juntos quase todo mundo citou o FamilySearch para você comentar bom o Álvaro ele usa cinco programas diferentes Álvaro se você puder comentar qual que você gosta mais ele usa o FamilyTreeMaker Legacy Heredges FamilySearch e MyHer e o Genial também são seis né Álvaro que você usa muito bom então pouquíssima gente a Maria Lúcia usa só o Brothers Keepers mas pouquíssima gente e a Caitlin usa só o FamilySearch pouquíssima gente fica só em um pelo jeito assim essa é a conclusão que eu tiro aqui é porque não tem um que atenda a todas talvez as necessidades ou não vou dizer talvez necessidades a gente vê que alguma coisa tem alguma coisa um site ou um programa tem alguma coisa bacana que vale a pena então eu começo a querer usar aquilo ali agora essas árvores online então elas são ótimas seja individual ou seja global por isso a importância da conectividade dos softwares para quem quer usar um software para quem não quiser de qualquer forma tem que ir para um site porque eles aceleram a pesquisa permite a colaboração entre pesquisadores quem trabalha com FamilySearch com Gene com Wikitree ou mesmo quem tem sei lá Ancestry MyHeritage mas dá acesso a outras pessoas interessadas naquela pesquisa e compartilhamento com familiares e amigos isso é tudo ótimo mas muito cuidado nem tudo são flores você tem muita informação errada nas árvores tem pessoas que não tem critérios adequados para fazer pesquisa pessoas que pesquisam sem fontes e tudo isso acaba se juntando nos sites nas árvores online então acontece muito isso é muito corriqueiro de por exemplo eu estou pesquisando de repente eu tenho lá um ramo da minha família que não está bem desenvolvido aí eu vejo uma dica de que a pessoa descobriu lá o meu trisavô que eu nunca tinha até agora descoberto nada aí eu vou lá aceito a dica e traz um ramo gigantesco para minha árvore genealógica só que eu não verifiquei as fontes eu não verifiquei se a informação estava bem fundamentada isso é muito comum então o que eu quero trazer aqui para vocês é que as árvores genealógicas online são uma bênção mas elas podem ser uma praga e a responsabilidade é sua então você é responsável por botar a informação correta por não transmitir informação errada não aceitar a informação errada eu muitas vezes encontro dicas que para mim parecem ótimas mas eu só aceito uma dica para incluir na minha árvore genealógica se eu estou seguro de que aquela informação está correta então eu busco fontes se a pessoa não colocou fontes naquela árvore isso pode é possível eu entro em contato com a pessoa perguntando de onde que ela tirou aquela informação então não aceitem de cara qualquer dica que vocês recebem por esses por esses sites e aí Charles o Virgínio está mandando um lembrete aqui para todo mundo é tomar muito cuidado sempre com homônimos porque muita gente erra nesse aspecto ótimo ótimo tem que fazer uma análise muito criteriosa de cada uma das dicas obrigado Virgínio e aqui quando eu falo de árvore global eu imagino que todo mundo já fica com aquele negócio querendo falar daqueles momentos em que alguém alterou o meu antepassado fundiu o meu meu trisavô com a minha tia ou com o vizinho dele isso acontece e a gente vê muita reclamação bom primeiro vamos situar esse problema a gente está falando no FamilySearch 1,2 bilhões de perfis no GENE a gente tem 150 milhões e no Wiktree 25 em todos esses sites a gente escuta algumas reclamações só que isso é uma parcela muito pequena do que acontece todo dia nesses sites a maior parte são perfis são pesquisas boas ou pessoas bem intencionadas que às vezes também podem fazer alguma coisa errada então o que você pode fazer para evitar esses problemas primeira coisa é seguir os perfis então por exemplo você criou um perfil no FamilySearch você tem lá aquela estrelinha que você pode monitorar aquele perfil e aí quando você for no FamilySearch você tem como saber se alguma coisa foi alterada naquele naquele perfil você antes recebia um e-mail agora você acha que não recebe mais o e-mail do FamilySearch mas o Jenny e o Wiki3 o Jenny eu sei que manda um e-mail com as atualizações da tua árvore então se alguém fez alguma coisa inadvertida na tua árvore você vai saber então seguir os perfis monitorar isso aí é uma necessidade sempre que você criar um perfil nessas árvores globais ou em qualquer árvore principalmente nessas árvores globais inclua fontes inclua registros porque quando alguém tiver uma dúvida a pessoa vai lá se não tem fonte a pessoa não sabe se essa é a informação de onde foi tirada aí ocorre o risco justamente de acontecer alguma coisa vou fundir vou apagar esse perfil então tendo fonte você reduz a probabilidade disso acontecer se desapegar outra coisa também importante porque a árvore global diferente da individual essa árvore não é tua ela não é a tua árvore genealógica ela é uma árvore que está no FamilySearch é do mundo inteiro é uma árvore que está no gene você paga para o gene ou não você não paga para o WikiTree mas aquelas árvores não são suas é uma árvore e você faz parte dela então você tem que desapegar você tem que definir o que realmente para mim é importante se o cara mudou aqui uma vírgula uma letra eu não vou ficar me preocupando com isso aí mas se você se preocupar a forma de resolver isso e até o momento sempre quando eu tive algum problema no gene e eu tive sempre foi através de uma comunicação clara gentil educada e a gente sempre conseguiu sempre consegui resolver os problemas no gene sem nenhum nunca tive uma dor de cabeça no gene sempre que havia dúvidas fusão disso aqui trocar informação sempre se comunica com o gestor do perfil ou com a pessoa que fez alteração e geralmente você vai conseguir resolver isso bem seja persistente se alguém alterar e você está confiante que aquilo está errado você vai lá e altera de novo você entra em contato com as pessoas mas você também seja persistente e não seja você uma fonte de erros quer dizer você ao colocar um perfil no Feminist Search não colocar fontes e registros você está abrindo a possibilidade para que alguém vá lá e faça alguma alteração porque não tem uma fonte boa para confirmar aqueles dados ou se você copiar uma sei lá uma árvore do teu do teu software mandar para um site depois copiar e botar num outro e ficar fazendo isso aí e deixar árvores genealógicas aí como filhos bastardos em um monte de sites você está contribuindo para duplicar triplicar quadruplicar informações que às vezes não estão atualizadas então para pensar também na responsabilidade que nós genealogistas temos no que nós mesmos reclamamos de às vezes já tem muita tem muito perfil duplicado tem muita por exemplo uma coisa que eu reclamo e já reclamei com o Ancestry com o MyHerited e não tem solução eu tenho a minha árvore por exemplo no Ancestry e tenho no MyHerited também mas vai no Ancestry alguém recebe uma dica e copia a informação da minha árvore até aí está ótimo eu não tenho problema com isso o problema é que eu passo a receber uma dica daquela árvore é daquela árvore que a informação saiu da minha então eu escrevo para o Ancestry perguntando não tem como uma forma de evitar que isso aconteça infelizmente não tem então você quanto mais você multiplica essa informação mais a probabilidade de você também ter um pouco de dor de cabeça nesses vários sites então eu acho que eu estou um pouco atrasado no tempo eu ia fazer uma comparação aqui de FamilySearch em Week 3 eu vou fazer rapidinho FamilySearch tem registros é um site gigantesco excelente muito bom o controle dos três eu acho que é bastante similar bastante similar em termos de duplicatas em termos de o que as pessoas podem fazer apenas eu acho que como o FamilySearch é muito mais acessado tem muito mais gente usando o FamilySearch eu acho que você costuma ter talvez um pouco mais desses probleminhas no FamilySearch no Wikitream parece que apesar uma desvantagem é o tamanho da base de dados deles mas as pessoas lá parecem ter um pouco mais de consciência com relação a necessidade de ter fontes e registros atrelados às árvores e no Gene também além do que o Gene tem um grupo de uns 200 ou 300 curadores que eles vão trabalhando buscando esses problemas o tempo inteiro tentando resolver inconsistências que é uma coisa bacana que eu acho que nenhum dos outros dois tem aqui então vamos falar um pouquinho de registros eu vou passar rápido todos esses cinco sites tem registros e aqui é uma lista dos registros históricos que qualquer genealogista vai usar na sua pesquisa então são esses os registros que vocês vão encontrar nesses sites nesses cinco sites vou classificar um pouco então agora esses registros em quatro categorias vocês têm registros comuns a quase todos os sites então alguns registros por exemplo públicos que todos os sites acabam tendo sei lá vou dar um exemplo de censos nos Estados Unidos você vai encontrar no Ancestry no My Heritage no Family Search no Find My Past no Gene Net eu acho que não então algumas coisas você seja porque são públicos você e todo mundo tem acesso ou porque existe uma parceria desses sites com o Family Search o Family Search disponibiliza imagino que não seja de graça tenha uma parceria seja pela transferência de tecnologia ou pagamento eles disponibilizam registros para esses outros sites você tem registros específicos de cada site então o Family Search tem os seus registros que eles não compartilham com ninguém o Ancestry vai em uma instituição privada e faz um acordo e passa a ter acesso exclusivo àquela coleção mesma coisa o My Heritage mesma coisa o Find My Past e o Gene Net então cada um busca na sua área de especialidade eu quero mais registros dessa área então enfim sai para ter no seu site tem links registros e links de outros sites então os registros por exemplo do Billion Graves e do Find the Grave que você encontra por exemplo no Find My Past os registros não estão lá mas se você tem dicas do Find My Past se você tem uma árvore no Find My Past então você no link você é levado para um site grátis que é o Billion Graves e você consegue ver informações cemiteriais nesses dois sites ou tem o caso também em que você recebe uma dica de um registro mas você não consegue acessar esse registro porque você está num site pago e você além de uma assinatura num site como o Ansustre My Heritage Find My Past ou Genianet você tem que pagar porque esse site não está incluso no pacote então são esses os quatro tipos de registros que vocês têm então eu queria dar um exemplo relacionado com o Brasil aqui coloquei lado a lado o que o Ansustre tem eu fui no catálogo do Ansustre e botei no título Brasil apareceram essas 12 coleções e a mesma coisa no My Heritage apareceram 6 coleções então em número de coleções o Ansustre teria mais registros do Brasil do que o My Heritage se a gente somar essa lista aqui número de registros e não número de coleções a gente vai ver que a diferença não é de sabe do dobro mas ainda assim o Ansustre tem mais registros do Brasil do que o My Heritage então essa coleção aqui é essa coleção aqui ainda que os números de registros apareçam diferentes aí eu não sei se é porque deixou uma parte da coleção ou se o acordo foi feito numa época diferente enfim essa coleção de cartões de imigração está aqui fichas de imigração essa coleção de registros de óbito né essa que o My Heritage tem também essa de batismo é My Heritage tem também e essa então eu consegui ver que algumas coleções do Family Search aliás eu não disse isso todas essas coleções são do Family Search então o Family Search disponibiliza alguns para o Ancestry e alguns que são os mesmos e outros para o My Heritage e se eu for olhar o Find My Past o Find My Past só tem esses três o Find My Past não está tão interessado no Brasil porque a base de usuários dele é mais Reino Unido né então o que eu quero mostrar com esse slide é que o catálogo de cada um desses sites é diferente então você cabe a você na hora de decidir qual é o melhor para eu ter a minha árvore ou qual é o melhor para eu ter as minhas dicas de árvore né aí vai depender daquele que tem mais registros dos locais onde os seus antepassados viviam né eu peguei só do Brasil então por isso eu preparei esse slide aqui os números de registros a gente já viu né e aqui são as áreas fortes de cada um desses sites pro Brasil definitivamente é o FamilySearch né todo mundo que pesquisa no Brasil tem que estar pesquisando no FamilySearch mas os outros sites também tem alguma coisa então o que que eles são melhores por exemplo o Ancestry ele é muito bom nos Estados Unidos ele oferece por exemplo assinaturas específicas do Canadá assinatura específica da França né então eles por que o Ancestry não tem muito do Brasil porque talvez o potencial de usuários pagos né no Brasil não seja grande o suficiente pra fazer com que eles comecem a buscar registros no Brasil né então eles foram pro México né então essa é como a ideia de como funciona essa essa coleta de registros ao redor do mundo no Find My Past mas tem no Nido o Geneanet é muito focado na França inclusive registros cemeteriais tem muita coisa de cemitério na França então a gente vê 3 bilhões de registros tem muito mas muito registro cemiterial eu fiz uma busca pelo Brasil eu posso estar equivocado mas eu não encontrei nada de registros civis nem paroquiais acho que tudo que eu encontrava lá era fotografias de lápides e cemitérios e tudo isso o amarelo que eu coloquei no My Heritage é porque eu não consegui validar essas áreas fortes então eu eu vi num local dizendo que o My Heritage tinha essa fortaleza eu comparei por exemplo Escandinávia entre My Heritage Ancestry e Feministry pela comparação seria o contrário My Heritage é o que menos apresenta número de coleções da Escandinávia quando comparado com Ancestry e Feministur fiz essa para a Alemanha fiz para a Inglaterra então eu escrevi para o My Heritage mas a resposta foi bem genérica então eu posso eu validei essas quatro outras aqui mas eu não consigo confirmar que realmente essas são as áreas fortes do My Heritage apesar deles terem uma coleção gigantesca de registros muito bons então para auxiliar quem quiser fazer essa comparação antes de decidir alguma coisa aqui vocês tem um link de cada um desses catálogos vocês podem fazer a busca por qualquer país que vocês quiserem nessa nesses links aqui aqui é só um exemplo rápido de uma correspondência que eu tenho por exemplo do Ancestry então aqui eu tenho 676 correspondências tem muito que é besteira muita besteira não fico olhando isso todo dia mas são 625 registros muitos dos quais eu já tenho são 6 fotos e 45 de outras árvores genealógicas então ele aqui está me mostrando que na minha árvore o Israel Haskell Kligerman nascido em 1899 tem um registro isso aqui é um registro na coleção essa coleção aqui ele está dizendo que tem um cara que ele acha que talvez seja esse mesmo perfil então eu posso vir aqui revisar dizer se é a mesma pessoa incorporar isso na minha árvore ou recusar ou ignorar esse é um exemplo peguei um outro exemplo do MyHeritage onde aqui eu tenho na minha árvore por exemplo a Golda Tau está na minha árvore e o Smart Match que são perfis de outras árvores de outros usuários aqui eu tenho 6 pessoas que o MyHeritage acha em outras árvores que são essa mesma pessoa então uma coisa interessante eu analisar para ver se realmente é compartilhar informação com essas pessoas é assim que essas correspondências funcionam e aí você incorpora essa informação no teu no teu no teu programa um pouquinho de compartilhamento os familiares e amigos a gente falou a importância de a gente compartilhar a nossa árvore eu falei um pouco disso também quando eu falei sobre privacidade então você compartilha a tua árvore com familiares e amigos e outros pesquisadores esse compartilhamento tem que ser sempre através de um site para dar acesso ao teu computador então se você quer compartilhar a tua árvore com outras pessoas você tem que ter a tua árvore num site então ou você constrói a tua árvore diretamente nesse site ou você tem a tua árvore num software e carrega nesse site também e você pode controlar o nível de acesso que você dá às pessoas a gente já falou sobre softwares que sincronizam e aqui eu estou botando só uma uma questão jogando a questão no ar se para o compartilhamento a árvore global é melhor que a árvore individual apesar de eu poder dar acesso para as pessoas para a minha árvore privada a minha árvore individual as pessoas não são interessadas na minha árvore toda estão interessadas naquele ramo dela só então às vezes uma árvore global onde a pessoa pode entrar olhar ela faz o estudo o ramo que ela quiser ela colabora no ramo que ela quiser não necessariamente naqueles que eu tenho então eu acredito que uma árvore global ela incentiva mais a participação dos nossos familiares na nossa pesquisa é uma impressão que eu tenho deixo aí para vocês comentarem no chat se vocês acham isso verdadeiro ou não um pouquinho eu já estou quase terminando na parte de DNA não vou entrar aqui em detalhe eu só fiz um ranking aqui do que seriam os sites em termos de DNA então eu dei caso tinha que fazer alguma coisa relativa então dei zero para o FamilySearch porque você no FamilySearch em termos de DNA a única coisa que você pode fazer é colocar por exemplo uma informação na forma de texto dizendo olha sei lá o meu código do GEDMAT é esse mas é só isso então a pessoa tem que buscar aquele perfil olhar nas observações então não é uma coisa fácil de encontrar o Ancestry e o MyHeritage são espetaculares nesse aspecto porque eles são sites de genealogia completo e são sites de DNA completo tem os seus testes as suas ferramentas então nesse aspecto de DNA são os melhores e DNA ajuda claro muito na nossa pesquisa no caso do gene o que acontece no gene você pode transferir os seus resultados de qualquer empresa para o gene então se você testou em qualquer empresa basta você transferir os seus resultados para o FamilyTreeDNA e do FamilyTreeDNA vai haver um link para a tua árvore no gene e aí você coloca lá os resultados e o gene faz o matching então apesar do gene diferente do Ancestry no MyHeritage não ter ferramentas de análise de DNA ele faz o matching ele diz lá você compartilha tanto do DNA com a pessoa você é primo terceiro ou sugerido por isso que eu dei duas estrelas para o gene a mesma coisa para o GeneNet a mesma lógica do gene só que para o GeneNet você pode transferir os dados diretamente sem ter que passar pelo FamilyTreeDNA todos os dois você pode botar qualquer um dos qualquer teste de qualquer empresa e no WikiTree é um pouquinho melhor porque você consegue realmente criar um link para o GeneMatch então quando alguém for no GeneMatch ou alguém for na tua árvore ele vai ver um ícone dizendo que esse perfil tem um teste de DNA atrelado a ele diferente do FamilySearch você não vai ver um ícone você só vai poder ler nas observações e ele linka tanto o WikiTree como o GeneMatch então botei uma estrela para poder relativizar todos os sites então para acabar rapidinho eu quero fazer três cenários eu quero ter uma árvore individual esse é o meu objetivo então o que eu devo fazer a primeira pergunta é eu quero ter um software um programa com que eu possa sincronizar e criar um espelho num site ou eu vou direto para um site de genealogia o programa ele é mais flexível ele é mais detalhado ele é mais digamos completo mas também tem algumas desvantagens você tem o preço do programa ou de um upgrade o site também você vai pagar mas tem gente que prefere não eu vou direto para um site ambos você pode ter a tua árvore individual qual site tem os registros do meu interesse então isso também talvez defina qual software que você vai ter porque se você quer ter acesso ao FamilySearch ou ao Ancestry ou ao MyHeritage aí você vai buscar talvez quais os programas que tem conectividade com esses sites agora você depende a gente ouviu muita gente tem sua árvore em diversos sites eu tenho no Ancestry eu tenho no MyHeritage eu tenho no Gene além de ter o meu FamilyTreeMaker isso é muito comum então eu ainda não comecei a construir minha árvore no FamilySearch porque digamos o perfil da minha família eu encontro muito mais matches no Gene e no MyHeritage do que no FamilySearch vai mudar para cada caso decidir isso também tem em árvores globais e eu diria também como atualizá-los porque a gente deve cuidar muito de não proliferar um montão de árvores deixar um monte de árvores desatualizadas em diversos sites gerando duplicatas e um monte de coisa então se a gente vai fazer para a gente pensar antes eu vou carregar um arquivo GEDCOM é fácil só baixa o arquivo e carrega o site vou conseguir atualizar vou conseguir botar fonte em todos esses perfis para ajudar as outras pessoas enfim são conceitos que ajudam você que está mais focado numa árvore individual e numa árvore global você está numa árvore global se você se perguntar quero ter mais controle sobre a minha pesquisa se você está ok com a árvore global eu sei que existe um pouco menos de controle mas para mim eu estou satisfeito com isso aí então beleza está ótimo vou ficar lá no FamilySearch no Gene ou no WikiTree ah não mas eu quero ter um pouco mais de controle sobre a minha pesquisa então até agora eu só tive no FamilySearch então qual é os sites que podem me ajudar em termos de coincidências de registros então eu vou talvez querer além do FamilySearch esse outro site então para ter esse outro site eu vou fazer através de um programa ou vou direto no site e aqui eu fiz um diagrama não vou entrar em detalhe nesse diagrama porque eu quero deixar mais tempo para perguntas e finalmente esse aqui então se você é mais daquele que não eu prefiro ter minha árvore do tipo global você onde é que tem registros que me ajudem na minha pesquisa é o FamilySearch então beleza eu quero ter no FamilySearch onde é que estão os perfis relacionados com as minhas pesquisas ah eu acho que para esse tipo de ancestralidade eu vou ter mais no WikiTree ou no Gen em relação ao FamilySearch e qual o custo o FamilySearch é grátis o WikiTree é todo grátis o Gen é grátis mas vai chegar um momento em que você quer fundir perfis e aí você vai ter que pagar a assinatura do Gen seja para fundir perfis ou para ver as dicas que você vai receber do MyHeritage então isso é se você quer apenas ficar com aquela árvore global agora se você não eu quero árvore individual isso não elimina a possibilidade de você ter uma árvore global segue aqui a mesma lógica agora uma árvore individual eu quero compartilhar como é que eu quero compartilhar não eu quero ter só no meu computador se você quer só no teu computador você não precisa de conectividade mas se você quer compartilhar você vai precisar de conectividade ou ter num site você não os programas eles mostrei o preço dos programas atrás mas os sites também tem a sua assinatura você não precisa assinar um site continuamente eu se eu já assinei depois de seis meses de assinado o ANSYST já recebi um monte de dicas e já baixei um monte de documentos tá bom então pra mim tá bom eu vou talvez assinar um outro serviço eu não vou assinar nada a gente não precisa ficar preso ao serviço de um site eternamente qual o valor que eu dou a relatórios e gráficos se eu quero ter um monte de relatórios e muitos gráficos então eu devo escolher um programa em relação em detrimento de um site acesso local ou global se eu vou trabalhar só de casa ou viajar então eu quero ter uma mobilidade eu quero poder acessar em qualquer lugar do mundo backup 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 é importante porque numa árvore seja global ou individual isso tá sempre no backup da empresa na tua máquina você tá sempre lembrando de fazer o backup se não você acontece alguma coisa com o teu computador você perde sei lá meses anos de pesquisa se você não fez o backup direito então corri um pouco no final mas a ideia era isso isso é o que eu tenho que apresentar Juliana se tiver alguma dúvida aí Charles acho que vale a pena responder para o pessoal uma dúvida que eu tive ontem que eu te perguntei se eu puder voltar naquele slide do número de registros é que só para ficar claro que existe você me explicou que existe interseção aí por exemplo quando a gente fala que o MyHeritage tem 12 bilhões de registros na verdade ele tem registros que são do FamilySearch também né sim aqui tem que lembrar aqueles dois conceitos os números são relativos acho que o mais importante aqui é ver que os números são gigantescos mas eu não posso dizer por exemplo se esses 11 bilhões do Ancestry ou se ele está contando por exemplo é claro que não é tudo registro de nascimento né então a forma de contabilizar varia um pouco mas não é que por exemplo o FamilySearch tem 10 bilhões e o Ancestry tem 2 bilhões né que não tenha 11 que tenha 8 que tenha sei lá 7 entendeu isso é o que eles publicam que os sites publicam se a gente tentar entender ah o que que tem de comum ou como é que você conta eu não sugiro que alguém tente fazer isso aí olha só o João Marinho está perguntando se existe alguma limitação de exportação e importação em número de indivíduos de um GEDCOM se for o caso qual seria o software que melhor que melhor protegeria um grande número de dados a serem importados aí ele está dizendo que tem quase quase 9 mil entradas no velho e bom PAF olha não tem diferença entre os softwares nenhum software vai proteger mais ou menos desculpa tem algum alguns softwares cada software tem a sua linguagem então eu não sei dizer qual seria digamos todos eles vão trazer digamos 99% da informação que ele tem no arquivo dele no PAF agora um vai sei lá se ele criou algum campo customizado no PAF talvez um software vai ler o outro não vai ler então eu não sei dizer exatamente qual software não existe software eu acho que vai trazer 100% como ele tem hoje alguma coisa vai ficar no caminho nada muito crítico mas alguma coisa vai ficar no caminho mas em número de indivíduos tem limitação não 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 tem pode ter um arquivo 100 mil 200 mil pessoas não tem problema 9 mil não vai ser 9 mil que ele falou é não vai ser problema agora deixa eu explicar na hora de carregar esse arquivo se você está carregando 9 mil pessoas de um GEDCOM para o MyHeritage ou para o Ancestry ou para o FindMyPast ou para o Genianet isso não é problema nenhum não tem problema nenhum você carrega muito mais se você quiser o problema é quando você quer carregar GEDCOM 9 mil ou 9 pessoas seja lá quantos for para uma árvore global e aí sim você vai ter limitações então por exemplo eu carrego uma árvore no Gene que tem 3.500 pessoas ela está lá sem brincadeira está há mais de um mês carregando esse GEDCOM não é que o Gene é lento porque o processo que o Gene faz que é parecido com o do WikiTree depois eu vou falar do FindlySearch ele transfere por exemplo 5 gerações tuas e para e faz várias verificações para justamente ver se não tem duplicatas na árvore global no Gene então se ele encontrar ele vai parar e você vai ver no site um link olha nesse ramo você só consegue avançar com o GEDCOM se você fundir ou se você resolver essa inconsistência aqui então o sistema tem suas proteções para evitar justamente que as pessoas carreguem lá um monte de sei lá 9 mil 90 mil e você sabe a pessoa limpa de um lado e suja de outro então o Gene trabalha dessa forma você carrega o sistema analisa e vai liberando aos poucos na medida em que você confirma que ah não eu posso mesclar quando não tem duplicata ele vai botando vai embora mas quando ele encontra uma duplicata ele pede para você resolver aquela duplicata para ele dar seguimento no caso do FamilySearch é um pouco diferente quando você carrega um arquivo GEDCOM no FamilySearch ele não carrega direto na árvore na árvore global do FamilySearch eles carregam num arquivo que eles chamam de PRF Pedigree Resource File então você carrega o GEDCOM é como se fosse uma pastinha tua lá ele é pesquisável aparece nas pesquisas mas ele ainda não faz parte da tua árvore então quando você você tem que pedir para o sistema verificar ou checar esse PRF e aí então ele começa a avaliar esse PRF contra a árvore global do FamilySearch e aí ele vai te classificar olha essas pessoas aqui não encontrei elas são realmente novas essas pessoas aqui eu definitivamente tenho não vou colocar de novo e essas pessoas aqui eu estou na dúvida por favor defina-se realmente essas duplicadas aqui são ou não a mesma pessoa e tem uma outra categoria são quatro categorias uma outra categoria são de pessoas vivas por exemplo que o FamilySearch não vai trazer então em resumo não tem limite para você carregar um GEDCOM para uma árvore global apenas que o sistema não vai carregar isso de uma vez toda a minha sugestão e todos os sites de árvores globais vão falar da mesma forma não carrega um arquivo gigantesco gigantesco seria o que eles recomendam sei lá não mais que 100 pessoas porque aí você vai ver como é que carrega esse grupo depois carrega um outro depois carrega um outro e vai eliminando as duplicatas porque às vezes você carrega um número grande e deixa lá as inconsistências por resolver e é mais um problema para o site então evitem carregar GEDCOMs muito grandes isso é para carregar GEDCOMs numa árvore global você pode deixa eu aproveitar para falar aqui você pode baixar GEDCOMs também desses sites então se você está no FamilySearch você pode baixar o GEDCOM mas para o FamilySearch você precisa de um software não tem outra opção você não vai conseguir baixar uma árvore do FamilySearch se você não tiver um software no caso do Gene e do WikiTree você consegue fazer isso direto para o site mas tem também limitações você não pode baixar sei lá mais que 5 mil pessoas no Gene depende do número de pessoas que você adicionou para evitar que uma pessoa vá lá coloque 10 pessoas e queira baixar 5 mil pessoas então tem toda uma régua mas do FamilySearch você precisa de um software e é isso também que é legal que alguns softwares que a gente viu de conectividade FamilyTreeMaker Legacy FamilyTree o RootsMagic o Access Request você pode de dentro do programa baixar uma árvore do FamilySearch eu vou lá seleciono o perfil do FamilySearch e digo que eu quero baixar agora 5 gerações de ascendentes e 2 de descendentes e pronto ele vai trazer toda a informação do FamilySearch para dentro do teu software e depois você baixa esse GEDCOM e carrega quando você quiser ou fica só no teu software é o Gustavo Lemos nosso associado do CBG está dizendo que ele já transferiu 45 mil indivíduos do PAF para o Brothers Keeper então aí é um exemplo que dá para transferir um número grande o Eduardo está perguntando deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta a árvore dele está somente no Gene para exportar para outros sites ele pode na verdade deve ser gerar o GEDCOM porque ele escreveu posso importar o GEDCOM e exportar para outros sites? você para o Gene se a tua árvore está no Gene você pode baixar o GEDCOM tem algumas limitações é o que eu falei eu acho que o máximo de perfis que você pode baixar se eu não me engano é 5 mil posso estar enganado melhor ver lá no site mas uma regra que eu sei que é 5 mil ou não mais que 4 vezes o que você colocou então 5 mil é o topo se você colocou sei lá 2.500 você não vai conseguir passar de 5 mil 10 mil 4 vezes não você não vai passar de 5 mil então tem essa limitação no Gene para carregar não tem não tem limite mas de novo eu estou agora quebrando a cara com um problema porque eu baixei um GEDCOM do Family 3 Maker verifiquei esse GEDCOM quer dizer eu voltei esse GEDCOM baixei do Family 3 Maker voltei para o Family 3 Maker para ver se estava tudo ok bonitinho estava tudo legal toda a informação lá as fontes estavam todas lá quando eu passei para o Gene quase 4 mil perfis sem fonte nenhuma sem fonte nenhuma então agora eu estou tentando entender que eu acho que é um funcionamento do Gene mas estou tentando entender como é que eu posso fazer isso aí ou se eu vou ter que fazer isso um por um para ter as minhas fontes no Gene então evite colocar esses lotes muito grandes e vai pouco a pouco porque aí você tem um problema você vai entender melhor como é que as coisas depois para reverter aí pode ser um estrago grande acho que a última pergunta agora porque já são quase oito horas o Rogério Manso nosso associado ele está dizendo que ele e o primo trabalham no mesmo ramo da árvore da família qual a forma mais eficiente de fundirmos nossas pesquisas nesse ramo estamos ambos no MyHeritage pode pode se eles trabalham no mesmo ramo imagina que ele trabalha num site do MyHeritage ele tem a árvore dele no MyHeritage e o primo tem a sua árvore no MyHeritage a melhor forma é vocês criarem uma árvore comum no MyHeritage num lugar único e dar acesso às pessoas que enfim que querem acesso fazer uma comparação dos perfis porque se as duas árvores estão no MyHeritage então tem muito perfil em comum você pode comparar os smart matches dessas duas árvores e fundir tudo o que não diria fundir aceitar o smart match dessas árvores e depois botar num arquivo só então mas aí os dois podem ter acesso de administrador nesse site único eu não sei se você consegue ter acesso do administrador duas pessoas no mesmo site mas você no site como administrador você pode dar acesso ao outro pra fazer acho que pode fazer tudo só não pode apagar a árvore mas não pode apagar a árvore ou dar acesso a outras pessoas mas editar colocar perfis apagar colocar arquivos isso tudo isso tudo eu sei que pode Ok, Charles tem muitos elogios aqui depois eu te passo os elogios eu vou só avisar aqui pra vocês gente que eu vou botar aqui o link no chat pra inscrição dessas palestras que o Charles está colocando aí na tela dia 28 de outubro Maria Lúcia vai falar sobre lista de passageiros e entrada de estrangeiros no Brasil e o Dória nosso associado vai falar sobre a família Costa Dória então então passo passo a palavra pra você Charles de volta e Maria Lúcia se quiser falar alguma coisa só agradecer obrigado pela presença obrigado pelas perguntas coisas aí tomei bastante tempo apresentando mas obrigado Maria Lúcia quer falar alguma coisa deixa eu aproveitar e lembrar as pessoas do grupo do CBG no Facebook você tem chance de encontrar vários pesquisadores experientes lá no Facebook então busquem o grupo CBG Colégio Brasileiro de Genealogia é um grupo privado mas você não precisa ser do CBG basta responder quatro perguntinhas e você se torna membro e passa a ter acesso a discussões interessantes sobre genealogia que é propaganda do grupo Maria Lúcia você está muda pode falar eu gostaria de agradecer a todos a presença de vocês e dizer que a palestra foi maravilhosa Charles por incrível que pareça até eu aprendi algo hoje à noite meus parabéns até a próxima pessoal inscrevam-se aí na próxima palestra obrigada pela presença de todos e nos vemos no dia 28 um e e